A 7h25, vem aí, Patrícia Pilar! O Ciro só trabalha, só encontra essa mulher de churrascaria, ela tá cada vez mais magra. Ela vai lançar um vídeo, depois de Jane Fonda, Patrícia Pilar, lançar um vídeo. Como ficar magrinha, elegante, comendo em churrascaria de segunda a sábado. Fazer uma vilã. Afinal de contas, emagrece fazer vilã? Ah, com certeza. Ué, maldade emagrece? Olha, gasta uma energia. A gente faz tanta maldade aqui no domingo, tô cada vez mais gordinha. Não é verdade, não é verdade. Afinal, você, quando você recebeu o script, pra galera entender, quando você recebeu o perfil do papel que você ia fazer, ou seja, tinha tudo escrito que a Flora ia fazer tudo isso? Ou não? Não, eu não tinha ideia de que ela seria uma vilã tão perversa. Eu realmente não tinha ideia. A Flora te surpreendeu? Muito. O João Emanuel, que é o autor da novela, ele é de uma criatividade impressionante, porque a cada bloco a gente acha que tudo já aconteceu. A gente fica ali no camarim perguntando, e agora o que ele vai fazer? E no bloco seguinte ele vai e apresenta de novo uma outra coisa. Quer dizer, a mesma surpresa que deu o telespectador. A cada capítulo, vocês, a cada bloco de gravação, você tem também essa surpresa. Com certeza. Ele não economiza a história. Então, a cada semana realmente acontece. Não tem enrolação com o carneirão. A gente diz que é a novela Tanquinho, que não tem barriga. Olha, tá vendo? É a novela que realmente não tem aquela encheção de linguiça, que a gente chamava, né? Encheção de linguiça. Não tem. Toda semana realmente acontece muita coisa. Quando termina o bloco, que é no sábado, a gente fica alucinado querendo saber como é que vai ser na segunda, como é que ele vai começar. E é sempre surpreendente, porque ele arranja a trama e tem tudo a ver, não tem nada de graça. É muito interessante. Então, você vai ver, madame, o que a galera tem que perguntar pra você. Solta a galera aí pela internet, gravado, ao vivo. Manda ver. Internet, olha lá. Paula Martins Londrina. A flora é o mal em pessoa. É muito difícil lidar com essa energia pesada por tantos meses consecutivos. Como é que você lidou com isso? Olha, é difícil sim. Você descontava no Ciro, descontava na família, tua mãe, tudo? Olha, talvez um pouquinho. Não com maldade, mas de ansiedade, de nervoso, sim. Porque eles tiveram muita paciência comigo. Ah, é? A família inteira? A família inteira. Primeiro, pela minha ausência. Porque esse ano foi um ano realmente dedicado à novela. E, fora isso, acho que tem uma ansiedade pela quantidade de cenas que a gente tem. Porque toda semana é uma quantidade violenta, o elenco é pequeno. É uma novela diferente, é atípica, sim. Nós somos, acho que, uns 35 atores. A novela das oito, em geral, das nove, né? Das nove? Das nove. Em geral, tem mais ou menos 100 atores. Nós somos 35, mais ou menos, fora as participações. Então, todo mundo trabalha muito. Então, é uma carga, não só da energia da flora, que é violenta, mas de quantidade de cenas e da complexidade mesmo das cenas. Por isso que a galera tem pergunta. E a flora que incendiou a galera, olha aí. Internet de novo. Pedro Soares, de Belém, do Pará. Na sua opinião, a flora tem algum lado positivo? Não. É? Nenhum. A galera já... Não mesmo. Olha que eu já tentei defender a flora, porque é natural que o ator se aproxime tanto do personagem que queira ver algum lado bom. Mas ela não tem lado bom, não. E você acha que existe gente como a flora ou é coisa de novela? Não, eu acho que existe. Existe? Infelizmente, eu acho que existe. Ah lá, meu. Tá cheio de flora por aí? Não, talvez. A flora reúna todas as maldades que possam existir. A flora é o shopping center da maldade. Isso eu acho. Mas o que eu acho interessante da flora é que como ela tem um comportamento diante das pessoas que ela quer agradar, e ela convence essas pessoas, isso é que eu acho que é... Assim, me intriga profundamente, porque eu imagino que tem um flora, assim, perto e que a gente não perceba. Isso dá uma aflição. Você acha que tem gente que consegue enganar o tempo todo? O tempo todo eu acho que ninguém. Não, em alguma hora a pessoa se revela. Eu acredito nisso. Mas a flora, ela tem objetivos. Ela é muito doida, assim, porque como a novela não fica se repetindo, então tem partes da história que eu acho importante de falar, assim, porque a flora... Acho que nada justifica o que ela faz. Nada mesmo. Ela não tem perdão. O que é a flora na flora? Mas eu acho que tudo começou porque a Donatella, quando era criancinha, as duas, elas eram vizinhas. E um dia os pais da Donatella morrem num acidente e o meu pai traz a Donatella para morar em casa. Então, a Donatella vira a pessoa que rouba o amor do pai, o amor da mãe, as bonecas, tudo. E como ela tem esse perfil, enfim, de uma pessoa doente, louca, isso é... Não justifica, mas explica. Não, explica para mim. Eu tinha que entender o que moveu a flora para ela ser essa louca, essa louca doente. Então, assim, o que eu entendi é que ela tem um vazio, um complexo de inferioridade enorme, um sentimento de rejeição e que isso tudo vira dentro dela uma ânsia pelo poder, como se, através do poder, ela conseguisse de volta o amor que ela nunca teve e o domínio sobre as pessoas. Então, eu raciocino dessa maneira. Então, se você diz que ela tem um lado bom, não, acho que nem um lado bom, mas eu acho que alguns fatos na vida dela fizeram com que esse estopim acontecesse. Agora, se realmente a gente não consegue enganar o tempo todo, eu vou parar de enganar e a família para de enganar, porque a partir desse momento, Patrícia Pilar está no Arquivo Confidencial. Galera, o legal. São 24 anos de história. 13 novelas, 3 seriados, 2 minisséries, 3 peças, 12 filmes, galera. Gloriosa Patrícia Gadelha Pilar. Tem muita história para contar e a Renata Luzardo foi buscar duas repórteres que sabem tudo. Pagamos muito para essas duas contarem. Olha essas duas. A Patrícia era muito levada quando era pequena. Ela foi para a pracinha, o balanço, ela soltou a mão da babá, ficou na frente do balanço, veio e pegou os dentes. Entraram os dentes todos. Foi uma coisa. Ela era muito danada. Tem uma história muito engraçada com ela. Ela era pequena, tinha uns 5 anos, ganhou um pintinho. E esse pintinho criou e virou um frango e depois um galo. E ela era louca por esse pintinho. Esse galo, que depois virou um galo. E ela amarrava um cordão no pescoço e ia para a pracinha. Até que o galo virou galo e começou a cantar de manhã cedo, 5 horas da manhã no prédio, começou a incomodar e eu tive que dar o galo. Ela chorou muito, ficou muito contrariada. E ela aprontava muito em casa. Então a gente brigava muito, né? Mas quando a minha mãe brigava com ela, eu sempre tomava a defesa dela. Eu acho que ela é uma das pessoas que mais me compreende. Mas também sabe dizer quando preciso, sabe também ser verdadeira e dizer se eu estou errada, se eu estou certa, sabe? Me criticar. Não é só para passar a mão na cabeça. Você é uma referência para todos nós. E eu queria que você soubesse que você é o nosso anjinho da guarda. Pathy, eu sempre lhe aprecio. Cada dia lhe aprecio mais. E como mãe, sou muito grata, porque você é uma filha muito boa. Beijo, mãe. Essa é a dona Lucy mais objetiva possível e sincera. Dona Denise, nascida em Brasília, passou por Vitória, Santos, veio para o Rio de Janeiro. A partir de agora, aguenta coração, tem muita história para contar. História como essa, de um apartamento. Patrícia, eu também tenho muita satisfação, muita alegria de participar dessa homenagem que o Faustão, querido, o Faustão, está fazendo para você. Acho justo, eu vi de perto o sacrifício, o esforço, o trabalho que você faz para dar o melhor do seu talento, que é extraordinário, para o público brasileiro. Mas eu quis fazer uma homenagem de coração para você, em vez de gravar em casa, eu vim aqui, no apartamentinho da Marquês de São Vicente, para dizer para você que aquela poesia que documentou o meu amor por você, que eu escrevi na parede, continua mais forte do que nunca, cresceu o meu amor, com a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito a você. Faustão, esse apartamento, é o primeiro apartamento que a Patrícia comprou, com o trabalho dela, e foi aqui que nosso amor, nosso casamento começou, o primeiro lugar, o primeiro ninho, o primeiro espaço. E isso, Patrícia, é uma homenagem para você, que eu sei que lhe emociona bastante. Olha, meu, o cara do nordeste, cearense, tem essa paciência toda para ir lá, precisa gostar muito para fazer isso, em rede nacional e internacional, e mais. tem mais história.